Aí meus amigos, ó, estamos fazendo a montagem dessa transmissão automática Essa transmissão em particular, e existem outras assim também no mercado, várias outras Que a gente não tem acesso ao filtro a não ser abrindo a caixa Essa aqui está sendo feita uma reforma completa Então a gente já está trocando o filtro, óbvio Esse é o filtro que estava aí dentro, ó Ele está bem obstruído, bem entupido, né? O único jeito de trocar esse filtro é abrindo a transmissão Então, o jeito de você cuidar disso daí É você trocar o fluido preventivamente a cada 40 ou 50 mil quilômetros no máximo Para que esse filtro não venha degradar Um dia ele vai entupir, ele vai fechar Mas você fazendo a troca, você vai limpando a caixa E deixando esse filtro limpo por um período maior Porque para fazer a troca do filtro tem que remover a caixa do carro Abrir toda ela, aí vai junta Algumas vedações de borracha, né? Algumas coisas aí que não tem como ser substituído o filtro Então fica muito mais caro Então fica muito mais caro Então fica muito mais caro